Olá gente, gostei do que mais um vídeo Oi gente, estamos aqui então Onde o meu pazinho aqui na sua sala? Agora está lá 27 cadáveras As coisas não estão mudando as mudanças Deixa eu só dar um sumane Deixa eu ver se estou colocando um ataque novo Liga Dreno Não é muito Eu só coloquei o Final Blast Na... Negócio Nada de diferente Eu ganhei o Giga Dreno na... Vou pôr a Solar Beam Point agora que a gente cresceu Nós vamos aqui Para o Ginásio Bom, no Ginásio então a gente vai usar Principalmente, né Ah... O Luxray E a Procelia Talvez dê para a gente utilizar um com outro Pokémon Mas por enquanto esses dois mesmo Apenas Vamos aqui O Ginásio O Wake E... E... Pá... Ele é especialista de Pokémon Então ele... Se você tiver fogo Ou... O Ground, né Você vai sofrer bastante Bom, aqui então A gente vai ter que subir nos aves aqui Vamos subir aqui Vamos derrotar essa criança em uma ferro Meu... O... 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 Super Switch Deve tirar pouco Mesmo ela sendo Poison Mexe Mexe Nunca erra É pra dar super efetivo Não sei se deve ter vontade de meia do motor Super efetivo E é um boom Nossa, não sei se está com 67 Dá o 28 Não deve ganhar nada Não sei se deve aprender, toca com esses spikes Não vou aprender Não gosto desse ataque Isso Não quero Tox Spies Vou vir um ataque Poison, mas não quero não Super Jack Ou É mais Aí um Tem cheio de gás aqui do video E assim Vamos subir aqui A gente vai poder descer aqui Não Não A gente vai subir aqui É aqui mesmo? Algum caido oxido aqui Ah Eu quero poder dar água Vamos ver assim Eu quero poder dar água Vamos ver assim Eu quero poder dar água Vamos ver Vai ter um barro Rock Tudo tipo Água aí Hum Eu acho que não vou lembrar Eu não vou lembrar Mesmo Vamos lá Giga Dreno Giga Dreno aí que além de Bom Que eu vou tirar 60 Ele é para o HP Efetivo E para o HP Que eu vou tirar Hum Ainda Ainda Chegamos 51 Eu estamos Seu o HP Meio alto Eu vou chegar muito Hoje Eu vou tirar um pukum Estar 11 level 9 level Então Vai ser meio complicado Eu tenho com certeza Porque Eu já baixei o nível Mas não é aqui Outra É aqui que tem que fazer Vou subir aqui E vamos derrotar este carita aqui. Eu vou ando viajando com o globo, vou andando com o fulmão, a fulmão. Só me lembro eu vou usar um wiggle. Só me lembro eu uso um wiggle. E um wiggle é um wiggle, 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 wiggle. É um wiggle. E esse wiggle eu não vou poder usar porque ele é tipo voador e aquático. E pode ser muito perigoso. Então nesse caso eu uso o nosso querido amigo aqui. O Luxray. Ele vai subir pelo ataque, não sei se ele vai atacar. A gente vai atacar com o Super Sonic. Ainda porque o ataque falhou. Pelo melhor o ataque chato. Vamos usar aqui Spark. Não sei se vai ser gritoso né. Já que por servador também. Estou andando tudo. Eu sei. Vou usar mais um wiggle. Continuar a batalha. Não vai ter muito o que a gente fazer não. SPA! Vamos SPA! Hecho que vai consumir. Umależy também. Partiu. Qualquer um bolt. Rep垂 com flintor que é... Up蔬 que está passando na margem. utlich emligamentos e todas as minhas ruas. A gente vai usar mais água. Um arma pro barco. Não sei se não está travando na encourage. Agora eu tinha que ter esse... Outfit Stronger Trainer Crashway Eu quero me tragar acho que é um treinador Treinador que deu crash por aí Ela vai ter mais pouco monstros que o menininho Vai ter um Azuril 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 Porcelia Na verdade eu tô pedindo pra morrer nesse jogo Porque pra quem não conhece Os tipos de poison Tem fraqueza do tipo água Então ela tomaria dano E outra né Que é o dano uma vez o ataque Que tomaria super efetivo também Por ser poison Eles usam o Meryl Vamos continuar na batalha Acho que é o Meryl Ela vai usar todas as evoluções Acho que é o lift Então as novas mais novas Eles também são tipo fadas E se eu não lembro São super efetivos Contra Não lembro aqui E então eu dou a Tobi Kelly Obrigado por tudo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Essa gente Dar o Ghost Tanto com monstros que não dão Muita XP No começo Mas tem Surt Charm Mas com o lift Na cabeça É Esse é um ginásio essencial Para a forçalha Ele é o único que pode Devotar um tipo de Pokémon Do líder do ginásio Há Jardens Vamos pra lá Vamos Ou Vamos fazer um pouco Eu vou falar vamos Palmas Não vai ficar bom Esse time doeu Vou usar giga dreno Que é um pouco mais forte Vou usar Trash Pra ficar um pouco mais forte Achar Pra ser efetivo Eu vou ter que trocar de todo mundo, apenas porque ele é dragão também. Eu vou ter que trocar de todo mundo, mas eu vou ter que trocar de todo mundo, mas eu vou ter que trocar de todo mundo. Eu vou ter que trocar de todo mundo, mas eu vou ter que trocar de todo mundo, mas eu vou ter que trocar de todo mundo. Eu vou ter que trocar de todo mundo, mas eu vou ter que trocar de todo mundo, mas eu vou ter que trocar de todo mundo. Eu vou ter que trocar de todo mundo, mas eu vou ter que trocar de todo mundo, mas eu vou ter que trocar de todo mundo. Não, mas tem que passar aqui. Não, mas não. Não, não é certo. Não, mas não. Vou abaixar aqui e vou depender da próxima parte aqui. Beleza. Deixa eu lutar contra este daqui. Resist, eu não estava fazendo isso antes, eu já estou jogando Vamos lá, né? Tensaber Chalos Chachachachalos Chalos aí Page 4 Zeprosalio Mexicalife Má 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 Desculpa Não é Má Má Eu Má Vamos continuar um pouco de troca, só para ver o que te explica O observador é forte que ele tomou 4 de eletro Muito bom E aí Vamos usar o wing attack Eu vim até o Buta Buta Vamos usar o Spark Agora vai aprender o Thunder Fang Preso de... Preso de energia Profechou So... 7x6 3x2 Luxray, limit de 2 E vou usar um Xcelos Vamos trocar aqui, vamos colocar a Xrossélia Que chama Uma empada Xrossélia Que é um Xross O Pedro pode virar um Xrossélite Que eu não sei como Pois essa pedra eu não tenho Mas eu sei que precisa de uma pedra Diga, Adriano Porque tudo Nossa Tá aqui, beleza Para os 3 A Xrossélia A Xrossélia A Xrossélia A Xrossélia A Xrossélia E eles Eles Eu tenho com você A gente pode Juntar aqui E salvar aqui Caso Que a gente não consiga Eu tenho um troco Na manga Fazer necessário Na verdade eu posso colocar Um troco na manga Já que Eu não sei ver Um Eu vou tentar Vamos ver como ele faz Eu vou tentar Vamos ver como ele faz Eu vou falar que ele é O que ele faz Vamos lá Então o nosso Amiguinho está aqui Eu vou tentar Com o Gairados Lv. 32 Lv. 32 Lv. 37 Bom Tão Tão mais Clif Nele E tentar Ver o que a gente consegue Se a gente conseguir Dar um Trash E não morrer Então Que eu não sou Eu vou levar um Dragon Ele vai tirar a pareta Ele tira a pareta fixa Quando eu vou tirar a pareta fixa Todo mundo já sabe disso Isso Vem dizer Esse ataque E não importa Que time foi para você Eu vou tirar 140 Não vai adiantar muito para mim Mas Vai o meu Luxray Luxray é totalmente Cheio de HP Isso é ruim Swagger Não Ele vai aumentar minha defesa Para mim Vamos usar uma espada Não Eu acho que você devia usar Um pouco também Esses caras sempre vão usar Não Não Mesmo assim Tretuou Excelente Isso é tanto não Agora Lv. 32 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 Vamos ver no que ele vai atacar, ele vai atacar com o Slam, um ataque muito forte, só que ele me dá uma chance de atacar ele com o Magic Leaf. O Magic Leaf é pra critar, já que ele vai tomar 4. Como eu disse pra vocês, ele toma 4, o único ataque que derrotaria ele facilmente. Vou 30, vou 30, a gente não perdeu nada, agora eu vou fazer um Flotser, um Flotser Lutador e posso. Vou continuar na batalha e vamos ver o que a gente consegue. Eu vou usar um Aqua Jet, que em mim vai, se não matar, eu acho que vou fazer a mesma coisa. Vou recuperar a HP, porque ele vai me dar 2 Aqua Jets, se os 2 Aqua Jets não me matarem, tudo bem, eu to a chance de ele dar 2 Aqua Jets em mim. Se ele não der um Aqua Jet, ele vai dar Swift. Ataque normal. Eu vou tentar usar o Giga Dreno, que é um ataque bem chato. Vai! Ataque... Ah! Ataque normal. Ataque normal. Ainda bem ele não aguentar muito, porque ele não tava com... Não, é pela metade, ele dá muito mais dano. Se o HP tivesse... Se o HP tivesse pela metade. O HP tivesse por um ataque... Nossa, que acreditou, meu Deus. Que crit! Ah... Nossa, super pot, que beleza. Vamos lá. Vamos usar o Whiskey Leaf e vamos usar o Superplot, sabia. Mas o Whiskey Leaf tem que critar, crita 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 crita. Tem que critar, gente. Vamos lá. Eu sei que vocês vão estar critando. Crita crita crito. Critou, não. Estou lando. Terra superfície. Trotsil, Eurosarag, eu não vi. E a gente derrotou então, oi Eu falei 37 porque eu tinha visto um vídeo aqui lá no Platinum que era 37 Mas ele estava no level 30 Então esses são os levels dos Pokémon Eles tem que estar no level 30 E a gente conseguiu até no meio aqui É o que eu acho que é... Não lembro o que que é Certamente E agora a gente pode usar The Fog fora dos E a gente teve o tempo 55 Que... Ele infringe o dobro do dano Se você tiver cometado o seu HP, legal Ataque bem... Carateiro, né Mas, gente Continuar aqui Quando ele sair aqui eu acho que é possível que a gente vai tomar uma batalha Vamos aproveitar uma batalha Mas, eu tenho certeza que Agora é hora de reorganizar de novo Ah Agora vocês perceberem que o meu Cadabra vai na frente E a minha Pruscelia agora É pra level 30 Com os outros Com os outros Falta o Cadabra E óbvio que a gente pra cá a gente vai ter bastante Com os outros Vamos recuperar os HP de todo E depois a gente vai ali em cima Conversando ali a gente vai encontrar o nosso Rival Com os outros As informações que eu obtive Eu surf no marido no que eu vou fazer pra não ficar perdido E a gente tem que saber como a gente vai conseguir pegar surf Neste jogo Meu Deus do céu Porque dependendo A gente vai precisar voltar acho que no ginásio ainda Vamos lá Antes Vamos entrar aqui Entrando aqui A gente pode entrar aqui na safari Mas o que eu vou pegar é que a primeira menina que tiver aqui na frente Tá A gente conversando com ela vai nos dar uma coisa bem legal Que é essa menininha aqui Ou esse molequinha aqui E a gente obteve que ter HMC Que é The Fog E claro a gente pode dar uma passeadinha aqui se vocês quiserem Tá mas Vocês não vão achar poke O que é que eu vou pegar essas coisas Pois é só para isso que eles precisam entrar A gente ainda tem a esquerda A esquerda E vamos embora Vamos sair daqui Vou seguir reto que a gente precisa seguir aquele Ó Ah Ele vai falar umas coisas assim bem E a gente vai E aí temos o nosso clima Hehehe Você precisa Vamo tá Só Sim Sim Ele sempre vai falar que Ele tá melhor Que ele tá mais forte Então vamos começar Primeiro é um Sterling Um Sterling Ainda Ah Nossa Ele tá aqui Nossa Tá bem embaixo Meu Deus Gente Eu vou usar Psy-B 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 Meu ataque foi um esporte Eu já não precisei Psy-B Não tampou Ele já percebeu que ele não foi tanto cara Uhum Uhum Dá um golpe de 12 28 Dá um golpe de Psy-B Reflect Pelo amor de Deus Mas até uma vez Tive um ataque bosta Eu não vou entrar no esporte Mas acho também inútil Uhum Precisa ir bem confuso Vamos colocar no lugar de esporte Aqui O lugar de esporte Fazer tudo Tá gente Pode sair da batalha Deu Reflect Vou dar um Beezo Uhum Dá um Sweet Pokémon Psy-B Pegar nossa Rossella Que é o Pokémon Da mod A gente tem aí Alguns Nós temos tipos de Pokémon Para tudo Um do Izo Que não é um Totsam Não seria né Porque ele é 25 já É certo Um Mishclyph A primeira coisa mais legrola Para baixar a minha defesa Ou meu ataque Nunca lembro Meu ataque Então possivelmente eu não vou acertar De primeira Tem basta de frimê Não Ok Obrigado Busvive Find Eu preciso usar uma Ponita De programming Para levantar a nossa Ponita A gente poderia utilizar usar o cadáver de uma forma de descer para lutar, depois usar o Plimplum, esse Plimplum vai lutar contra e a gente vai no level para lutar, e ele é metal também, eu tomaria o Plimplum, não, Plimplum, usar o Psy-B, o Plimplum é um Plimplum que são bons, eles tem só para causar um bug, antes de fazer um Plimplum para baixar a minha dash, isso tudo, bom eu não vou me dar algum bug, vou me gastar! com o Kyuji Ele deu o Durst, uma lâmpada Eu espero que ele tenha um Nautil, eu tenho que trocar o Nautil um VR, um VR, um VR, um VR, um VR, um VR, ah eu não estou usando Ah, esquece, e eu tenho que trocar ele Polita A brilhar Polita Glowlet Um Pokémon Tipo Grama Se eu não lembro A segunda ou a terceira 28 Bom, vamos testar o nosso ataque Fire Blast Eu vi o ataque Ele vai usar For as navalhas Não se isso é muito efeito Contra mim Ou ao menos Vai Fire Blast Fire 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 Blast Ele é forte E só falta ele Tancar, não vai tancar Não tancar Não vai tancar E Estou sob o que está escrito fez E quase Vou lembro de O que aconteceu Que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu A galera vai falar Que a Alex Ela está querendo Trabalha Tipo A bomba Como vocês sabem Eu sou da A pessoa que vai Depois procurou Vamos entrar aqui Depois a gente vai reorganizar porque eu acho que o cadáver já evoluiu o suficiente que ele precisava. Propósito de ginásio... Propósito de ginásio, possivelmente... Hum... Talvez level 35 ou 40. Mas isso não é tão interessante porque eu percebi que os levels que eu imaginava que sim estão muito bem. Eu vou deixar o cadáver, já que possivelmente tem que ser mais leveira, né? Se bem que eu vou trocar, porque... E a Ponyta precisa prender um ataque de fogo rápido e ela vai evoluir para a RAPDASH no 34. Eu queria que ela evoluiça rapidinho. Tá chovendo... Está chovendo estrena... Tempestadinha de... Paixão... Iluminando... Deixar o cara aqui... Deixar o cara aqui... Deixar o cara aqui... Deixar o cara aqui... Deixar o cara... Deixar o cara aqui... Ah, Nitsui... Ah... Existe a Ginerson... É o nosso pós... Existe a Ginrosa... Não estava pensando alto... Estava pensando alto... Estava pensando alto... Estas... Vou correr... Calma... O Danilo vai ficar correndo até uma hora que ele vai matar com nós... E aí... Eu não sei o que vai acontecer... Exatamente eu não tenho ideia do que vai acontecer... Acho que ele vai estar... Aqui dentro do hotel... Qual é? É... Aaaaa... Ai, Deus do céu... Vamos ver... Acho que agora... A gente vai correr... Direito de bicicleta... Vamos pegar a bicicleta... Agora... Acho que ele vai atrapalhar com a gente... Vamos lá, ele vai botar ela para nós. Temos que jogar bem doce. Bem doce com o Grêmio. Bem doce com o Grêmio. Bem doce. O que é isso aí? Errou. Swipe. Vamos tirar tudo. Chega de trinta. Errou. Se não pode errar esse ataque. Errou de novo. Tô bem. Tem esse ataque. É fantasma, né? Um ataque de lado é muito forte. Não, não tem que não, velho. Não. 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 Recall. Vente de ataque. Se são ataques que não foram. 3 step, 3 step, 3 step também Pisao Olha, eu tenho 2 Dá 29, espera que eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer o meu nome, eu vou fazer o meu nome Deixa eu Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Hum, pegue Não Nossa, querido, cadê por ela? Vou dar aqui uma Ótima Bom, enquanto eu vou usar ela, eu vou Fale isso aqui Ah tá, então por enquanto a gente não vai poder usar esta rota Esse aqui eu vou achar alguém Passar esse menino aqui Dei Eu vou fazer um Deu 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 para a gente poder ir lá então vocês devem precisar de aqui na rota dessas ideias vou mandar um fly até a pastora novamente para vocês pensarem nessa pastora vocês vão ver que não tem tanta coisa assim vocês vão ver que eu também vou instalar coisas esse vídeo aqui vai ficar um pouco longo percebemos mas vocês sabem que eu gosto de vídeo longo dois dias, um dia eu posto, outro dia eu não posso vocês não conseguem sentir mais calmo quando é maior vocês ficam voltando à vontade vamo lá bom, a gente vai só chegar até a rota essa rota que fica aqui em baixo aqui é a rota 212 a rota que fica aqui, logo aqui abaixo a rota, a gente tem um punta né, acho a rota 212 vamo soltar com a escaria raro pocopão vamo soltar com a escaria um punta vai e aqui vamos pegar um punta vamos pegar um punta vou pegar um punta vamos pegar todos os barragem a gente tem que ver que é bom pegar um barragem e a gente precisa de espadas de Zelda Se vocês perceberam, é bom perceber que vai ser espada de Zelda, Master Sword, não é, mas eu queria Sword. Bem legal. Etchaberry. Resistir, depois de novo, tem um Abel . A coisa assim, eu acho que pode mudar o bolo. Veja, isso parece uma grande beleza, mas agora não é. Eu acho que é o Luxo, não é e o Luxo? Eu estou usando o Psy-B Eu sei que você não tem isso E o que eu estou usando? Eu estou usando o Weasel O Weasel O Weasel Não, não Flau de novo O Weasel é Aquático Por que você não tem problema contra Aquático Se ele fosse forte, você teria lutador Então ele é mais dano O Weasel é o Pursuit Isso vai doer pra caramba O Pursuit porque ele é Psy Mas não é o ataque mais forte Para manter esses tiros Eles estão tomando dano Atrás de frente Não porque eles são aquático Eles estão sete leves abaixo Isso vai Bastante Os status dele Eu também estou usando o Rancher Tainer O G O G Para ferver Vamos ver Aqui nós temos o DM6 Toxic Para quem sabe jogar É excelente O Niko Eu sei que Eu não sei que Mas vamos ver Este tipo O Niko O Niko O Niko O Niko O Niko Um Inseto Ele talvez Ser tão Cheato Esse Inseto O Niko Tem que ser Nosso A gente aproveita A gente vai ficar De uma topstar Ivi Que, claro, além de ser a roador, que tem uma boa, não sei se é melhor, né? Ele vai usar, possivelmente, vai usar Beat, que é... Súria, né? Súria que foi a terceira... Não é tão forte... Foi bem, vitiu... O Súria que foi a terceira... Ahn... Usar... Um Ingetec mesmo... Ele está super afetivo... E... Porra! Não vai dar de riqueza... A cara de um víctima... E,HHHH IITAMA... Hum... Olha lá! Da... 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 Brown... Usa a Dream Punch Que é normal E a Kfallen Dane de sua vida eu acho As coisas noan E aqui eu sou Headbutt Sinceramente, eu não acredito que você tá com muito tempo Mas vamos lá, é tão psíquico Psyb, por que é seu ataque forte? Eu não sei se o ataque vai ser tão forte Ou então eu imagino que pode colocar o ataque E... Cadávra, ela é 29 Ele é aquele Psyc A qualquer momento Monster Moth Missões Master Moth Um cadáver mesmo, não sei se ele tem um outro, mas um cadáver Se bem que todos os outros estão fazendo tiram tanto né Vamos usar o Psy Bink, Rapsito Então estamos com o Belezir Puxar o Bell 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 Vamos voltar com essa daqui e assim a gente já terminou o vídeo Puxar o Bell 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 Ele vai pegar um Goldin Grande coisa, eu vou doar de Goldin Acho que é um oponho, acho que é legal Design ainda é legal, mas eu não sou muito fã Só que... não, confige o que? Fiquei 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 Obrigado.